E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para que você possa receber semanalmente todas as nossas atualizações. Graças a Deus, queridos, aqui o Pastor Sérgio, em mais uma administração, queria te fazer uma pergunta, quanto tempo tem que você não vê uma borboleta? Isso mesmo, quanto tempo tem que você não vê uma borboleta? Quer dizer, para você que as borboletas estão acabando. E aí a gente pode pensar em muitos motivos por que as borboletas estão acabando, o desmatamento e tantas outras coisas mais, mas eu quero trazer uma conotação diferente para isso. Deixa eu fazer uma pergunta, se você vem com o seu carro e você vê um cachorro no meio da rua, você atropela e mata? Peço que a resposta é não, com certeza não. Se você vem com o mesmo carro, uma outra esquina, uma outra curva, vê um gato, você passa por cima e mata? Também não. Mas se você vem com o seu carro e tem uma lagarta no meio da rua, você passa por cima e mata? É uma questão se pensar. Primeiro você deve estar pensando o seguinte, poxa, Pastor, eu não vou ficar atento a uma largarta andando pelo meio da rua. E vamos falar baixinho aqui? Se eu ver a lagarta, eu mato. Porque existem dois sentimentos quando a gente vê uma lagarta aqui. O primeiro é de se afastar dela, o primeiro sentimento. E o segundo sentimento é de matar, porque você fica preocupado com o dano que essa lagarta vai causar um pouco mais à frente. Não é mais ou menos assim? Para você que já teve um pé de amêndoa na sua casa, um amendoeiro, eu já tive lá, antes de nós começarmos a fazer uma amendoeira no quintal. E querido, o que mais tinha na minha casa era lagartas. E eu vou dizer para você, verde, preta, vermelha, colorida, toda vez que eu via eu matava. Porque o meu medo era que aquela lagarta mais à frente um pouquinho queimasse e machucasse alguém. Só quero dizer para você que para cada lagarta que eu mato, que eu matei, para cada lagarta que você mata, é menos uma borboleta. Aquele ser lindo, colorido, que é brilhante no nosso dia, para cada lagarta que a gente mata, a gente perde uma borboleta. Você deve estar se perguntando, pastor, eu ainda não entendi. Vou lhe fazer entender. Quando você chegou na sua igreja e quando eu cheguei na minha igreja, há mais ou menos 12, 14 anos atrás, 15, eu não era uma borboleta. Eu não era um profeta, alguém que pregava, entregava a dízimo, honrava aos meus pastores. Eu não era alguém que cantava, que me instava louvor, não. Eu era uma borboleta. Borboleta é porque eu estava recém-chegado do mundo, porque eu era arrogante, porque eu tinha muitos carrapistas a serem tirados. Eu cheguei na minha igreja assim. E fazendo uma alusão à lagarta, como agora há pouco fiz, ninguém quer ficar perto de lagarta. Todo mundo quer ficar perto de isso aí, borboletas. Só que, às vezes, existem borboletas na tua igreja, na minha igreja, que queimam a gente. Perdão, lagartas. Existem lagartas na tua e na minha igreja que realmente nos dão dor de cabeça, tristeza e dois sentimentos muito fortes vêm no seu coração e até o meu. Ah, deixa esse troço pra lá, deixa pra lá, porque afinal de contas, quem quer ficar perto de lagarta? Agora, aquela irmãzinha que canta, que tem a voz linda, aquele irmão que entrega a profecia, ou aquele que prega muito e o céu se abre, todo mundo quer ficar perto. Mas de lagarta, todo mundo quer distância. É aí que a gente tira pessoas da igreja. É aí que a gente mata as lagartas esquecendo que o projeto de Deus pra todas as lagartas é que elas se tornem borboletas. Então, eu quero dizer pra você que tá passando um tempo difícil discipulando alguém. Dizer pra você, pastor, líder, líder de congregação que me ouve, que tá tendo uma dificuldade tão grande com alguém, que eu sei pra você que quando você chegou na sua igreja, você era uma lagarta. Talvez não queimasse muito, mas você era uma lagarta. E a paciência de alguém com você, e a paciência de alguém comigo há tantos anos atrás, proporcionou que hoje me tornasse quem eu sou. E pra Bíblia poder nos ajudar? Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim, Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazeis vós também, porque esta é a lei dos, é a lei e os profetas. O que que isso quer dizer, pastor? Você amou seu cuidado quando você nasce a lagarta. Você amou que as pessoas tivessem paciência quando você era uma pessoa que estava difícil de ficar do teu lado, e hoje você é quem você é. Então, aquilo que você gostou, que fizeram com você, faça com outros. Porque pra cada lagarta que a gente mata, pra cada um que a gente não entende que ainda está sendo aparado as arestas, tirado os carrapichos, estirpado as arestas e as coisas ruins da vida dela, a gente vai perder pastores, pastoras, missionários, pregadoras, diáconos, músicos, ministros de louvor. Porque o teu mal e o meu mal é que nós queremos que a pessoa venha pra igreja uma borboleta. Mas hoje você aprendeu que as borboletas estão acabando, porque nós temos matado as lagartas. Fico com essa palavra, guarde ela no seu coração pro discipulado, se essa palavra falou no seu coração, compartilhe, dê um likezinho aí no lado direito do seu vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e lembre. Chega de acabar com as borboletas. Vamos ter cuidado com as lagartas, porque depois que ela passar pelo casulo, depois que ela passar pelo tempo de discipulado, ela vai se tornar uma borboleta linda e abrilhante ao teu e o meu dia. Beijo no seu coração, graça e paz!